Eu ia falar desse estudo aqui, mas falaram que tá ok, tá ok, é pra chamar o presidente Jair Bolsonaro, que está em Brasília. Presidente Bolsonaro, como vai? Obrigado por aceitar o convite aqui da galera, esse programa novo da Revista Oeste, que é o Faroeste à Brasileira. Como vai, presidente? Tudo bem, se você me der uma honra pra participar com mais tempo no futuro, eu ficarei muito, muito feliz. Mas você sabe que dá uma especialidade minha. Você sabe que isso, eu não vou ter problema em dar oportunidade. Mas depois do incumível, aquela medalha acabou com a minha vida, acabou com a minha vida. Presidente, a gente queria lhe fazer uma pergunta sobre o evento conservador em Santa Catarina, neste final de semana. E o presidente da Argentina, Javier Milley, vem e vai pra esse evento e respondeu à altura as ofensas do presidente Lula, vai lá falar no Congresso Conservador e não vai ao encontro com o presidente da República. Como é que o senhor avalia isso e como é que o senhor presidente, vossa excelência, avalia esse evento que vai acontecer no final de semana? Esse evento já entrou no calendário do conservadorismo, tem sido realizado pelo mundo todo. E, com toda certeza, a resposta do Milley ao Lula é porque o Lula, enquanto presidente, fez campanha pelo então outro presidente da República, lá da Argentina. E ele jogou pesado, com dinheiro nosso, inclusive. Então, ele tentou interferir de forma deseal nas eleições da Argentina. E, obviamente, o Milley não vai esquecer isso aí. No meu entender, não está dando o troco, não é nem uma retaliação, é uma resposta à altura do que esse atual governo brasileiro tem feito de estrago pelo mundo todo, em especial para nós aqui. Então, não interessa, no meu entender, para o presidente da Argentina, ter um encontro com o Lula, ainda mais num evento como esse daí. Se bem que nesse o Lula não foi convidado de conservadorismo e não tem absolutamente nada. Mas não é um encontro do Milley aqui comigo para provocar quem quer que seja. A gente vai ter uma reunião reservada, a gente vai trocar figurinhas e tocar o barco. Afinal de contas, a direita está ganhando espaço no mundo todo, porque é o lado certo, né? Assim foi no Parlamento Europeu, assim foi nessas eleições aí fora de época na França, com a Le Pen conseguindo a maioria das cadeiras. Assim são as pesquisas honestas dos Estados Unidos, no tocante à volta do Trump. E a gente espera que isso aconteça em novembro, próximo agora. E assim está caminhando o mundo, né? É o tal do pêndulo. Eu espero que esse pêndulo agora, quando voltar para a direita, para valer, com essa vacina que estamos tendo ao longo dos últimos meses ou poucos anos, o mundo todo, né? Em especial aqui o Brasil, fique do lado certo, que no meu entender, que corresponde com a intenção da maioria da população de bem do Brasil. O presidente, ontem o MST tentou impedir a sua chegada a Parau-Pebas. Falei certo, Vitor Brown? Isso, isso. Parau-Pebas. A gente sabe que o Pará é governado por um aliado do presidente, que é o Hélder Barbalho, governador de lá. Como é que a polícia militar do estado do Pará chegou a ser prestativa? Porque a gente viu imagens de pneu queimado, justamente aquelas imagens que o STF usou quando os caminhoneiros resolveram parar, tomaram os caminhoneiros em janeiro do ano passado por terroristas e etc e tal, mas não se viu uma reação dessa que o MST fez nas vias públicas para impedir o seu acesso à população de lá. Como é que foi essa experiência? Ruim, nós sabemos que foi, mas como é que isso foi resolvido, presidente? Olha, nós ficamos sabendo aproximadamente 10 quilômetros antes que tinha uma barreira do MST. Foi um escalão mais avançado nosso. Prosseguiu até esse local de contato, nós ficamos para trás para ele dar um contato, mas as forças de segurança do estado também estavam presentes, polícia militar, entre outros, e foi resolvido praticamente no diálogo aquela questão. Conseguimos um vídeo depois do que aconteceu lá naquele momento e eles estavam, e simplesmente o líder do MST, o líder da facção criminosa, falou que eu não era bem-vindo na cidade deles, ou seja, o MST agora tem cidade lá no Pará, não sabia disso. Mas foi bem resolvido, até fiquei surpreso positivamente, houve uma certa divulgação por parte da imprensa oficial e transcorreu sem transtorno, até porque eles foram infelizes. Onde escolheram o local para fazer a manifestação, tinha muitos populares, camisa amarela, né? Estavam aguardando também a nossa chegada na cidade. Então eles não tiveram sucesso, tendo em vista a parte considerável da população ao nosso favor, favorável àquele ato que nós fomos realizar em Paraupebas. Então, tranquilo, sem problema, movimento de estresse. Eu estou com dúvida. Felizmente foi resolvido ali, sem nada de força naquele momento. Eu estou curioso para saber o nome da cidade do MST, se é MST Lândia, alguma coisa assim, presidente. Agora, Pavinato, durante o meu governo, o MST não trapou, né? Não fizeram nada. Mas eles responderam, eles disseram que por conta da pandemia, os sem-teto ficaram em casa. Os sem-terra ficaram em casa. Casa, né? É, não, o advogado falou, ele falou assim, não teve invasão por causa da pandemia. Então, assim, o sem-terra ficou em casa. Aí você me explica como é que funciona. O Marcelo Bela vai fazer uma pergunta só, presidente. Presidente, saudades do senhor e das nossas motocicletas. Espero que o senhor esteja bem recuperado do hospital. Presidente Bolsonaro, o CEPAC é um evento que começou há 50 anos atrás, quando o Richard Nixon, ele renunciou no Partido Republicano pelo problema lá nos Estados Unidos, os comunistas americanos, através dos democratas, quiseram tomar o poder. E aí começou o CEPAC. Aqui no Brasil, desde 2019, já temos esse evento no calendário. O senhor tem conversado com o presidente Trump, que provavelmente agora vai ganhar as eleições dos Estados Unidos. Presidente Trump ganhando com o nosso presidente Lula aqui no governo. O Brasil vai sofrer sanções? Olha, quando você perde o poder, muita gente vai embora, te abandona. Eu mantenho um contato com o presidente Trump desde há muito tempo. E, enquanto eu presidente e ele também, conversamos muito sobre os nossos países. Por exemplo, explorarmos algumas coisas no Brasil, agregando valor para nós também. Conversávamos sobre o comércio norte-sul. Também dá grande preocupação que você vê num bloco, você vê lá junto a China, Rússia, Irã, Venezuela. E o Brasil, né? Já de, praticamente, mão dados com esse bloco também. Então, essa preocupação sempre existiu nossa lá atrás, depois nós perdemos o poder. Mas essa preocupação continua. Eu tenho vontade de continuar servindo o meu país. E vocês sabem por que eu estou inelegível. Nenhum crime eu cometi, né? Reuni-se com embaixadores. Pelo amor de Deus. A gente vê que é uma medida que a esquerda toma, né? Vem tomando para evitar que nomes competitivos disputem eleições. Bem, o que eu espero do presidente dos Estados Unidos, uma vez ele chegando? Que a política, o mundo vai mudar, né? E também, com toda certeza, Trump vai ter uma postura mais objetiva no tocante ao Brasil. Se ele sempre se preocupou lá atrás com o que era a Venezuela, obviamente eu não quero uma Venezuela ampliada, né? E muito com o Brasil nesse grupo, que eu também vejo com muita preocupação a presença do Brasil. Presidente Jair Bolsonaro conosco aqui no Faroeste à Brasileira. Vitor Brown quer lhe dar um alô, presidente. Presidente, boa tarde. Tem muitas lideranças aqui no Congresso falando agora, especialmente com essa piora da economia e com essa disparada do dólar, na possibilidade, no início de uma discussão sobre processo de impeachment do presidente Lula. Queria ouvi-lo sobre isso. O senhor acha possível, no cenário atual, é uma realidade que o Brasil pode viver nos próximos meses, um processo de impeachment? E seria bem-vindo, na opinião do senhor, presidente? O que segura um presidente na sua respectiva cadeira presidencial é a economia. E, infelizmente, hoje estamos vendo que é praticamente impossível a economia melhorar com as propostas, ora, apresentadas no parlamento, bem como na prática, o que vem acontecendo no Brasil como um todo. Estava agora há pouco discutindo aqui, conversando com a Otineu Cortes, que é o líder do partido, sobre o projeto de lei complementar, que regulamenta, então, a reforma tributária. São 500 artigos. A primeira coisa nos assusta, mas não era para desburocratizar, facilitar, diminuir o número de impostos? E estamos vendo que é exatamente o contrário. O governo resolveu fazer o ajuste fiscal em cima de aumento de impostos ou criação de outros impostos que onera a já bastante sofrida classe produtora do Brasil. Estava também o deputado Passarinho aqui do Pará, por coincidência, no estado que eu acabei de chegar, e ele é a pessoa que está na linha de frente nessas negociações em Brasília. Nenhum setor está satisfeito com essa proposta. Se bem que ela é para entrar em vigor daqui a alguns anos, ou seja, uma bomba com efeito retardado. E nós estamos buscando uma maneira de, primeiro, ser contra essa proposta como um todo. E, pois, caso venhamos a ser derrotados, atenuar as consequências para a classe produtiva do Brasil. Ou seja, ninguém entende o que esse governo faz, pelo que me parece. É uma excelente proposta o que está sendo feito para quebrar o Brasil, que, afinal de contas, essa turma de esquerda não consegue ficar à frente muito tempo de um país organizado, economicamente falando. Então, eu acho que, dificilmente, as medidas tomaram até o momento. E o que está acontecendo na prática com o mercado não terá vida longa à esquerda. Agora, ninguém entende como é que nós perdemos as eleições. A própria forma como o povo sempre tem me recebido ao longo desse último ano e meio é algo relativamente que não dá para entender. A forma carinhosa, respeitosa e bastante participativa por parte da população. Mas vamos considerar isso página virada. Eu tenho esperança que, nesse trabalho que estão fazendo por todo o Brasil, não só o meu partido, algumas outras pessoas de outros partidos também têm feito um bom trabalho também. Não vou dizer que somos aqui os virtuosos dessa história toda. Teremos uma grande guinada na política em outubro do corrente ano. Olha, de tudo que foi falado aqui, presidente, eu só fico receoso do Trump ficar gostando do Lula. Porque o novo nome dele agora é Viagra do dólar. Ele tem seduzido. O dólar sobe a cada vez que ele aparece. Ele pode seduzi-lo fácil, fácil. Professor Marcelo Suano. Presidente, boa tarde. É um privilégio poder fazer um diálogo com o senhor. A minha pergunta é bem direcionada na estrutura política que nós temos no Brasil. Quando o senhor foi eleito, no primeiro momento, o senhor fez uma declaração que foi bem interessante. O senhor disse que não ia negociar no Congresso com parlamentares individualmente. O senhor ia negociar com propostas, com blocos. E isso assustou o Congresso Nacional, razão pela qual tudo foi feito para lhe atrapalhar. Isso é fato, é evidente. A pergunta que eu lhe faço é, diante desse quadro, imaginando que o senhor possa ser reeleito presidente da República. Ou, se não puder, seja eleito presidente da República uma pessoa que esteja bem afinada e receba o seu apoio, qual é, como que o senhor vê a possibilidade de fazer uma reforma do nosso sistema político em que, redirecione, consiga equacionar as relações entre os poderes. Isso é mais importante. Acabe com a questão do foro privilegiado. Como que o senhor avalia a necessidade de uma reforma política? Olha, necessária ela é. É viável se você fizer uma boa bancada. Eu acredito que nós venhamos a crescer bastante nas eleições de 26. Você pode encaminhar reformas políticas. Você vê, 594 parlamentares é um número exagerado. Não vou falar que tem que ter metade disso, mas reduzir um quarto é possível, até para você ter um diálogo melhor dentro do parlamento. A questão da independência real dos três poderes. Você tem que buscar isso daí. Sabemos da interferência de outro poder que é bastante forte, foi no meu governo, e está sendo atualmente. Agora, você, com uma bancada forte de parlamentares de consciência, com a população que tenha conhecimento do que é a vida pública, e estão tendo, no meu entender, nós conseguimos despertar certas coisas adormecidas no meio da população. É possível. Você não é apenas sonhar e ter esperança. Você tem que buscar essas reformas, que não pode ser um remendo novo em calça velha, mas dá para você resolver. Hoje em dia, você vê. Até parlamentares aqui, até peço para você não demorar muito, porque tem mais de uma desenha parlamentar aqui do lado, que estamos conversando sobre vários assuntos. Eles mesmo sentem a necessidade de ter certas melhoras. A gente não pode continuar com o que está acontecendo no Brasil sem uma possível solução para todo esse caso aqui. É fazer, eu digo, isso não precisa nem de novas leis. Você tem que cumprir, fazer cumprir o que está aí, ter o devido respeito, não pode ter um poder sobressaindo mais do que os outros, porque senão a tendência é todos nós naufragarmos. Hoje em dia, eu acho que até esses pessoas de outros poderes estão tendo a consciência que aqueles que investiram de forma praticamente bastante fora das quatro linhas para mudar o governo e botar esse cara que está aí, todos vão perder. Ninguém vai ganhar, ninguém vai perder. Tem que querer flagiar. Grande Dilma Rousseff. Mas todo mundo vai perder realmente com o que está acontecendo. Chega a dar saudade... E você pode naufragar? Chega a dar saudade da Dilma, ouvir o Lula fazer dessas groselhas. Ninguém vai perder, ninguém vai ganhar. Mas tudo bem. Então, essa consciência coletiva que está sendo... que está vendo acontecer aqui no Brasil é a nossa esperança de mudanças. Apenas isso aí. Olha, presidente, eu sei que o senhor está cheio de compromisso aí, mas a gente vai ficar só mais umas três, quatro horinhas aqui. Brincadeira. Não vou fazer isso absolutamente. A gente viu essa semana o presidente Lula chamar os críticos de cretinos, de quem critica vale menos que titica de cachorro. A gente vai vendo essa demonstração de amor, do presidente, do amorzinho, o bem, etc., a luta contra o fascismo. E eu tenho muito que lhe agradecer ter aceito esse convite, presidente, e lhe agradecer também a oportunidade e a generosidade de poder falar contigo. Nós já falamos pessoalmente algumas vezes. Já pedi desculpas de um montão de coisas que falei e é um privilégio contar com a sua generosidade e saber pessoalmente que Vossa Excelência é o oposto do que a mídia consorciada pinta. Que, na verdade, quem tem ódio, quem tem rancor, é esse presidente que está aí. Então, eu quero agradecer e lhe parabenizar por ser esse farol nesses tempos difíceis. O Pavinato, olha só. É uma pena, quando você está pronto para melhor viver, está na hora de você partir. Eu estou com 69 anos. Ainda bem quando eu cheguei na Câmara dos Deputados, em 91 anos. Parece menos. Devem ser esses olhos azuis. São esses olhos azuis. Ele na motocicleta andava 4 horas de moto. Nem sabia como ele fazia isso. Não, o Pavinato ganhou a medalha 3i, né? A gente vai botar, querendo botar um quarto i para mim, imparável. Agora eu me sinto muito bem com todo medo da população. Aqui, olha. Essa vai de patuar. Os motocicletas que estão voltando. Eu vou estar com o Tarcísio agora no CEPAC. Eu quero ver se ele nos ajuda aí com a segurança. Vamos fazer uma motocicleta em São Paulo para nós aí rememorarmos bons tempos de há poucos anos, né? Isso faz paz na nossa vida. Isso é bacana. É um momento de congraçamento. Você bater um papo, contar uma piada. Como eu gosto de contar uma piada. Meu Deus do céu. Inclusive, só você, Pavinato. Quanto é, você não é piada. Ah, eu sei, eu sei, eu sei bem. Eu sei bem. Presidente, muito obrigado. Isso é a vida. Agora, eu não estou muito informado do que acontece no dia a dia, nessas questões mais superficiais, mas tomei conhecimento de alguma coisa. Só você, Pavinato. E eu também já ouvi falar de você. E nada como uma amizade que surge, às vezes, de uma briga de transo. Eu considero você, nos últimos meses ou últimos anos, uma pessoa que realmente está cada vez mais pronta para servir ao próximo e ao seu país. Não guardo mágoa de nada, de ninguém. Até costumo dizer, né? Quando estava na ativa no Exército, um ministro do Exército que falou que ia me tirar o posto e a patente, né? E acabou não tirando e, alguns anos depois, me encontrei com ele, encontro fortuito, né? E fizemos uma grande amizade e eu lamento que não esteja mais entre nós, mas seria uma pessoa extremamente importante para me ajudar com colaborações naquele momento difícil que eu passei enquanto estava na frente da Presidência da República. Até meus colegas de turma não acreditavam que eu havia feito aquela amizade. Agora, todos nós temos o nosso momento. Por vezes, você dá o valor às coisas, depois que você as perde, né? Tem um ditado popular que diz que água de poço só se dá valor depois que ele seca. E alguns só se dão valor à liberdade depois que ele a perde. Então, esse momento difícil é bom para que fazem calos na gente e nos faz aí ser melhores para o futuro. Então, a você, particularmente, conheço você um pouco, como já disse, né? Eu desejo boa sorte a você. Também a maneira como você tem encarado certas questões do Brasil, em especial depois das eleições do atual governo, você tem sido, no meu entender, uma pessoa muito importante também para nos dar esperança de dias melhores. Boa sorte. Só não vou mandar um beijo porque eu não mando um beijo próprio, tá ok? Vai que eu gamo, vai que eu gamo. É melhor não, é melhor não. Presidente, muito obrigado. Fica com Deus, eu sei que a sua agenda aí é longa. E muito obrigado mesmo por abençoar esse primeiro mês desse novo programa aqui na Oeste.